Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos, como é que tá? Tudo bom? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para continuar a falar sobre serviços públicos. Sim, estamos tratando, meus amigos, sobre concessão de serviços públicos, e agora vamos continuar a falar sobre esse tópico de direitos, deveres dos usuários, sobre uma noção geral de concessão de serviços públicos, tá? Alguns pontos importantes a gente vai conversar agora. A concessionária de serviço público, ela pode ser pessoa física? A gente leu o artigo 2º, inciso 2, da Lei 8987, onde traz o conceito de concessão, e lá diz, opa, pessoa física não. E consórcio de empresa, pode? Assim pode. Então, quem pode ser, quem pode ser concessionária de serviço público? A lei diz, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, tá? Não há possibilidade nenhuma de na concessão ter pessoa física. Pode ter pessoa física na permissão, que nós vamos falar depois. Mas a concessão não. A concessão tem que ser pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Um ponto muito interessante que eu quero citar com você aqui também, é a respeito da arbitragem prevista na lei de concessão. O artigo 23A, pessoal, ele traz a possibilidade de a administração pública resolver conflitos decorrentes desse contrato de concessão de serviço público através de meios privados, meios alternativos de solução de controvérsias, através de mediação, através de arbitragem, tudo bem? Isso é um ponto importante, é até uma novidade, entre aspas, na Lei 8987. Por quê? Porque na 8666 não havia essa possibilidade. Na 8666 não havia essa possibilidade de resolução pacífica de conflitos, de resolução privada de conflitos. Não existia isso na 8666. Mas aí isso foi incluído na 8987 recentemente, não foi nem na redação originária, foi em 2005, através de uma alteração na lei. Foi incluída essa mediação, essa arbitragem na Lei 8987. E posteriormente, agora, na Lei 14.133, já tem lá a previsão na 14.133 para as licitações de maneira geral e para os contratos de maneira geral. Então, para os contratos administrativos típicos, já há possibilidade de arbitragem, porque a nova Lei de Licitações trouxe essa previsão. Tá bom? Então, eu queria fazer essa observação com vocês também, julgo importante. Vamos analisar aqui, agora, que é justamente o momento objeto do nosso tópico, né? Os direitos e deveres dos usuários. Então, a gente vai ver direitos e deveres dos usuários, os deveres da concessionária, os deveres do poder concedente. Primeiro, vamos falar sobre os usuários, direitos e deveres dos usuários. O artigo 7º diz, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078. A Lei 8.078, gente, a Lei 8.078 é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Importante entender que essas relações entre concessionária de serviço público e usuário, elas vão ser regidas também pelo CDC, porque é uma relação de consumo. O usuário de serviço público é um consumidor do serviço. Então, o CDC também vai reger, também vai reger essa relação entre concessionária e usuário. Por isso que a Lei diz assim, ó, sem prejuízo ao que diz o CDC, são direitos e obrigações dos usuários. Primeiro, receber serviço adequado. Direito, né? O que é um serviço adequado? É aquele que atende as condições que a gente viu lá no início. Os princípios. Generalidade, segurança, modicidade das tarifas, atualidade. Ele tem o direito de receber do poder concedente e da concessionária informações para defesa de interesses individuais ou coletivos. Direito de receber informações para defesa de direitos. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviço quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenha conhecimento. É importante, tá? Isso é que é um dever do usuário, gente, de denunciar, de representar. Sempre que ele tiver conhecimento de algum tipo de irregularidade referente à prestação do serviço, ele tem que denunciar o poder público ou a concessionária, a depender do caso. Tudo bem? Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação de serviço. Ora, se ele identifica, pessoal, que a concessionária praticou algum tipo de ato ilícito, ou seja, de ato ilegal, ele comunica à autoridade competente. Essa autoridade competente pode ser o poder concedente, essa autoridade competente pode ser uma agência reguladora. Acontece muito, né? Por exemplo, você tem algum problema com a empresa de telefonia, você liga para a Anatel e consegue resolver o problema. Então, você vai comunicar às autoridades competentes esses atos ilegais. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais eles são prestados os serviços. Não depredar bem público, né? Então, contribuir para que o bem público seja preservado. Esses são os direitos e deveres usuários. O artigo 7º A diz assim. As concessionárias de serviços públicos de direito público e privado, nos estados, DF e no DF, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Muito importante esse artigo 7º A. Muito importante. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que a concessionária, seja ela uma concessionária de direito público ou de direito privado, nos estados de DF, ela é obrigada a oferecer ao consumidor, dentro do mês, seja... A prova vai cobrar esse aqui, esse número aqui, ó. A prova, ela vai em cima desse número. Quantas datas, no mínimo, a concessionária deve oferecer para opções de vencimento? No mínimo seis. Então, ela coloca... Geralmente acontece, né? Você vai firmar um contrato aí para ser usuário de um serviço, a concessionária... Olha, você pode escolher dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25... Então, ela dá todas as datas disponíveis. No mínimo, seis datas disponíveis de vencimento. Seis datas disponíveis de vencimento. Quais são os deveres do poder concedente na concessão de serviços? Deveres do poder concedente, artigo 29. Incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua prestação. Essa regulamentação ocorre como regra através da criação de uma agência reguladora, né? Então, cria-se uma agência reguladora. Essa agência reguladora vai regulamentar e fiscalizar o serviço. Aplicar penalidades regulamentares e contratuais, quando for o caso. Intervir na prestação de serviços nos casos e condições previstos em lei. Nós vamos falar em aulas posteriores sobre os casos de intervenção, gente. A intervenção é quando o poder público vai intervir na prestação do serviço. Isso pode acontecer também. Então, são os casos de intervenção. Extinguir a concessão. A concessão pode ser extinta nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. Existem algumas causas de extinção que nós vamos conversar depois. Homologar reajustes e proceder revisão das tarifas na forma da lei. Normas de contrato. Eu até já conversei com você que a tarifa vai ser revisada sempre, né? Ela pode ser revisada. Cumprir e fazer cumprir disposições regulamentares do serviço e cláusulas contratuais de concessão. Cumprir o contrato. Zelar pela boa qualidade do serviço. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários. Olha, a gente viu que o usuário tem o dever de comunicar quando há algum tipo de irregularidade. Então, o poder concedente tem o dever de receber essa queixa. Receber e apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários. Que serão cientificadas em até 30 dias das providências tomadas. Olha esse prazo aqui importante também. Gosto de cair em prova. Quando o usuário faz uma reclamação, ele tem que ter o retorno em até 30 dias de essa reclamação. Esse inciso, muito importante também, vejam só. Declarar utilidade pública, bens necessários à execução do serviço ou obra pública. O poder público, gente, ele tem um instrumento de intervenção do Estado na propriedade muito importante, que é a desapropriação. A desapropriação tem duas fases. Deixa eu ver se isso aqui eu coloquei em algum slide para falar com você depois, tá? Acho que não. Acho que eu não coloquei aqui, não. Então, eu vou falar logo. Só conferir aqui no slide da próxima aula. Não, de fase eu não coloquei, não. Então, vamos conversar logo sobre isso. Vamos conversar logo sobre isso. É o seguinte. Quando a gente fala sobre desapropriação, existem duas fases da desapropriação. A desapropriação tem uma fase, primeira fase, que chamamos de fase declaratória. A desapropriação tem uma segunda fase que chamamos de fase executória. ou de execução. A fase declaratória da desapropriação, gente, é quando o poder público, ele declara que um bem é de interesse público. Então, o poder público declara que um bem é de interesse público, por esse motivo esse bem vai ser desapropriado. Essa fase declaratória, ela é feita por meio de decreto ou por meio de lei. Por esse motivo, só pode ser feita pelo poder concedente e pelo ente federado. Porque quem é esse pé de decreto? O chefe do executivo. Quem é dita a lei? O poder legislativo. Então, somente o ente federado pode fazer a fase declaratória, pode proceder com a fase declaratória. Somente ele. Isso é a regra. Existem exceções, meio específicas, mas nem cabe falar que a regra é que o ente federativo tem que fazer, tem que proceder com a fase declaratória da desapropriação. Aí, a fase executória, gente, depois que a declaração de interesse público foi feita, a fase executória pode ser feita por vários outros entes. Então, a fase executória, segundo o decreto-lei que trata da desapropriação, pode ser feita pela administração direta ou indireta. Então, já abre para a indireta aqui, que não podia ir antes, né? Antes tinha que ser a direta, tinha que ser o ente federado. Na declaratória, tinha que ser o ente federado. Mas na executória, pode ser a administração direta ou indireta. Aqui entram consórcios públicos. E aqui entra a concessionária de serviço público, nos termos da lei. Então, gente, a concessionária de serviço público, ela pode executar desapropriação. Olha que interessante. Ela não pode declarar, mas executar ela pode. Então, por esse motivo, que o inciso 8 de competência do poder concedente diz, ó, incumbe ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço à obra, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante a outorga de poderes à concessionária. Olha só. Então, a concessionária pode promover. Promover é a fase executória, tá? Depois que foi declarado pelo poder público, aí pode ser promovido pela concessionária. Caso em que será desta, ou seja, será da concessionária, a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Quando a concessionária que executa, tá, gente? Quando a concessionária que faz a execução da desapropriação, então ela que ficará responsável para desapropriar. Inciso 9, declarar de necessidade de autoridade pública para fins de instituição de servidão. Aqui é o mesmo procedimento. A servidão administrativa também é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Também é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, tá? E o procedimento da servidão parece muito com dados da própria ação. Tem a fase declaratória, tem a fase executória. Então aqui seria similar, seria correlato a esse procedimento. Declaratório, somente se o ente federativo executório, aí pode ser a concessionária. Por isso que ele diz aqui, ó. O poder concedente, que é o ente federado, vai declarar de necessidade de utilidade pública para fins de instrução de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra, promovendo-a diretamente ou mediante a otorga de poderes à concessionária, caso em que será desta, a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Então seria a mesma lógica aqui. Inciso 10. Estimular a incumbência do poder concedente. Estimular o aumento da qualidade, produtividade e preservação do meio ambiente e conservação. Incentivar a competitividade. E estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos aos serviços. Então o poder concedente estimula que usuários se associem, constituam associações para tratar sobre a defesa de interesses relativos à prestação de serviço público. É bom para a concessionária se isso acontece, né? Por quê? Para o poder concedente, perdão. É vantajoso para o poder concedente que usuários se associem para tratar sobre defesa de direito. Por quê? Porque vai ajudar o poder concedente a fiscalizar o serviço. O poder concedente tem a obrigação de fiscalizar o serviço prestado pela concessionária. Mas se o usuário faz uma associação organizada para fiscalizar também, para falar sobre defesa de direito, então ajuda, colabora. Tá certo? Deveres da concessionária. Deveres da concessionária. Gente, trabalhamos aqui os deveres do poder concedente, vamos trabalhar sobre os deveres da concessionária. O artigo 31 diz assim, incumbe a concessionária, primeiro, prestar o serviço adequado, a gente conversou sobre isso, né? Serviço adequado, é um direito, o serviço adequado é um direito do usuário, é um dever da concessionária, na forma prevista na lei, nas normas técnicas e no contrato. Mantém em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. O inventário, gente, é o levantamento dos bens que estão ligados à concessão. Então, os bens materiais, quais são os bens que são ligados à concessão? Faz no inventário, mantém em dia esse registro, porque se, por exemplo, o contrato for extinto, esse inventário tem que estar atualizado para o Estado saber quais bens serão revertidos, que eu vou falar com você sobre isso mais a frente. O papel da concessionária é prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato, prestar contas do serviço, cumprir e fazer cumprir normas relativas do serviço e cláusulas contratuais de concessão, cumprir a norma, é óbvio. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos, instalações do serviço, bem como seus registros contábeis. Então, é a fiscalização livre pelos encarregados, poder concedente e órgãos de regulação. Vão sempre estar fiscalizando a concessionária, tá perfeito. Promover as desapropriações e construir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. Isso aqui é o que nós conversamos e enfatizamos agora há pouco, né? Quando a gente falou do poder concedente, o poder concedente deve declarar a utilidade pública, o interesse público do bem para a servidão ou para a desapropriação. Aqui ele traz um inciso só. Promover as desapropriações e constituir as servidões autorizadas pelo poder concedente. O poder concedente declarou o interesse público, passa a execução para a concessionária. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. Captar, aplicar, gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Então, é uma administração financeira saudável, né? Para que o serviço seja prestado. Beleza? Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros e o poder concedente. Bacana essa observação. Vejam só. A concessionária, ela vai... A concessionária, ela vai fazer diversos tipos de contratações com terceiros. Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o poder concedente. Aqui eu tenho a concessionária. Aqui eu tenho o usuário. Essa concessionária, para prestar o serviço ao usuário, ela pode firmar diversos tipos de contratos com terceiros. Então, ela pode firmar contratos comerciais com terceiros. Ela pode firmar... Vai firmar diversos contratos trabalhistas. Então, ela vai... Essas contratações, o que ela está dizendo é... Essas contratações, inclusive de mão de obra, são as contratações trabalhistas, feitas pela concessionária, serão regidas pelo direito privado. É óbvio, pessoal. Por quê? Porque o que é regido no direito público é a relação entre a concessionária e o poder concedente e a prestação do serviço ao usuário, né? É derrogado sob normas de direito público. Mas a contratação que a concessionária faz com terceiros é direito privado. Direito privado. Não se estabelecendo qualquer relação entre o terceiro e o poder concedente. Ou seja, esses terceiros, como regra, pessoal, se eles tiverem qualquer tipo de problema com a concessionária, eles não podem demandar o poder concedente, não. Isso não pode acontecer. Não há relação, não há uma responsabilidade do poder concedente por essa relação que a concessionária afirma acontecer. Tá bom? Fazer uma questãozinha pra gente encerrar a nossa aula. A questão do Instituto Consulplan diz assim, ó. A Lei 8987 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. Sobre as concessões, analise as afirmativas a seguir. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme lei específica, normas pertinentes e respectivo contrato. Certíssimo. Verdadeiro. Sem problema nenhum. B. Dois, os direitos dos usuários, tais como receber serviço adequado e receber informações para defesa de interesses individuais ou coletivos do poder concedente e concessionária, são tratados na Lei de Concessões e Permissões, beleza, não sendo aplicados à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Aqui tá errado. A gente viu, né, pessoal? E os direitos previstos aqui na Lei nº 8.7, eles são garantidos ao usuário sem prejuízo ao que dispõe o CDC. Então, é aplicado, sim, ao CDC a eles também. Por isso tá falso. Três, é dever dos usuários e das concessionárias de serviços públicos levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Sem problema. É isso aí. Quatro, as concessionárias de serviços públicos de direito público e privado nos Estados IDF são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de três datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Isso aqui é um ponto que as provas gostam muito de cobrar. Não são no mínimo três datas, são no mínimo seis datas, tá? Por isso tá falso. Correto aqui, um e três, gabarito, letra B. Letra B. Beleza? Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. Se você for com dúvida em qualquer dos pontos que a gente trabalhou, não tem problema nenhum. Basta você vir aqui, ó, arroba prof. Bruno Lira, vai lá, manda a tua dúvida e assim que possível a gente dá o retorno. Tá bom? Próxima aula a gente já pula de tópico. A gente já vai para um novo subtópico de serviços públicos, trabalhando sobre essa concessão de serviços públicos. Valeu demais, um forte abraço. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.